Galera, chegou! Finalmente a nova atualização do Rogue tá aqui disponível e eu consegui entrar no jogo pela primeira vez agora, 1h30 da tarde, por isso eu tô gravando esse vídeo pra vocês, demorou, mano? Então, basicamente aqui, ó, nova atualização, Conflito Eterno, novo passo de evento. Chegou a hora de você escolher o seu lado, o bem ou o mal. O passo do evento Conflito Eterno traz aparências diabolicamente lindas, incluindo Angelica, o Juque, Arcanjo e as infernais Dima, Dima e Dima e Glimpse Perversa. Olha aí, olha aí, mano, esse Dima não tem como não, cara, sem maldade, velho, mas enfim, vamos que vamos. Ih, aviso do chat de voz, é verdade aqui, eu concordo que a Heres e seus prestadores de serviço possam gravar minhas comunicações por voz no jogo. Basicamente eles vão gravar o que você tá falando no jogo pra poder utilizar pra punir as pessoas que estiverem falando merda, basicamente, é nessa pegada aí. Cara, eu vou concordar, sinceramente, apesar de não usar muito, vou concordar. Nossa, tá menor o Dima, não parece? Não sei se é impressão, mas enfim. Basicamente, o que tava sendo ventilado, de fato, agora foi confirmado, né, mano? O fundo do lobby é justamente esse daí, assim como sai o vídeo aqui no canal esses tempos aí, inclusive, se inscreve no bagulho, viu, mano? Pra poder saber dessas paradas tudo antecipadamente. Antes da atualização, o pessoal que acompanha aqui o canal já tava sabendo disso. Enfim, menu principal, meu povo, vambora. Primeiro, com relação a modo de jogo, né? Se tudo se confirmar, basicamente a gente vai ter aqui, ó, jogo rápido e parceria. Ah, vão ter dois. Partida rápida de parceria. Esse daqui são só com modos 2 contra 2, né? São só com modos de grupo 2 contra 2. No caso, aparentemente, aqui são 3 modos no total. E esse daqui é o jogo rápido padrão que a gente já tava acostumado. Ou talvez não seja só 3 modos, né? Talvez seja só a divisão de imagem que eles decidiram fazer aqui. De resto, continua, né, mesma parada, mata, mata a equipe, investida, demolição. Descendo aqui pra parte da ranked, não tivemos grandes mudanças aqui, né? Assim como eles tinham comentado com a gente. E boa, né, velho? Com relação ao evento, ao passe, né, mano? Calma aí que daqui a pouco a gente vai ver o passe, tá? Primeiro com relação aos contratos. Agora a gente teve uma mudancinha com relação a esses ícones aqui. Mas a gente continua da mesma forma tendo 3 contratos diários. E contratos sazonais, vamos ver como é que tá, mano. Ó, temporada termina daqui a 41 dias. 16 horas e 23 minutos. Então, a temporada tá mais rápida. A artezinha aqui em cima continua a mesma coisa, né? Relacionada à temporada passada. E a gente vai ter daquela mesma forma os desafios sendo liberados semanalmente. Se caso vocês quiserem um vídeo de como fazer esses desafios aqui de uma forma mais rápida, comenta aqui embaixo, beleza? Comenta aqui que eu trago assim como eu fazia antigamente. No caso, na semana 1, primeira missão é bem tranquila. Causar 5 mil de dano com o rifle de assalto. Eu vou procurar fazer as missões o mais rápido possível. E aí eu trago pra vocês aqui da melhor forma possível. Se caso vocês quiserem, obviamente, né? Na parte dos mercenários, eu acho que a principal mudança que a gente teve aqui é que agora não tem mais aquela parada de velocidade e de resistência do mercenário. Agora, literalmente, todo mundo tem a mesma velocidade e a mesma resistência de todo mundo, tá ligado? Não muda absolutamente nada com relação a isso daí. A parte de maestria continua da mesma forma, ok? Todos os personagens aqui que a gente tem liberados. Juki, Glimpse, geral aqui no pagode. Na parte das armas também, eles não tinham anunciado mudanças aqui pra gente. Então, isso daqui a gente vai acabar passando. Parte do perfil também continua da mesma forma. Dentro da loja, vamos dar uma olhadinha aqui nos pacotes que a gente tem disponíveis, galera. Primeiro dá pra gente comprar o pacote básico do passe de batalha por 700 Rugbucks, que agora tá com um ícone diferente. Daqui a pouco a gente já vai ver um pouquinho melhor. Ou então a gente pode comprar esse pacote Elite do passe de batalha, que a gente compra o pacote mais 30 níveis. Daqui a pouquinho a gente já volta nele aqui. A gente vai ter os outros pacotes que estão disponíveis aqui, geralmente. Vamos ter o pacote, basicamente seria o pacote inicial, né? Pacote sistema sobrecarregado. No caso, seria o pacote onde vem uma aparência pra Juki, um invólucro de arma arco-íris e 300 Rugbucks também. Aquela skinzinha da Juki que tinha sido vazada lá, né? Que eu justamente até falei que parece bastante com a skin do Glitch. A grana Rug, né? Os Rugbucks. E também, basicamente aqui, a pitada de arco-íris. Pô, legalzinho, hein, mano? Legalzinho esse envelopamento aqui, velho? Esse invólucro. Só não achei que combinou tanto com isso daqui. As cores, ok, mas... Sei lá, são dois temas bem distintos, né, mano? Acho que isso daqui seria legal se fosse uma pegada mais neon pra poder combinar. Se você for comprar no PC através da Epic, você paga R$14,99. E se caso você puder, utiliza o meu código, beleza? GugaHellBR, qualquer compra que você fizer dentro da Epic. Pode ser compra de Rugbucks, pode ser compra de itens lá dentro do Fortnite, né? O meu código também funciona dentro do Fortnite. Então, se caso você quiser e puder me apoiar, eu vou agradecer bastante, beleza? E lembrando, galera, hoje eu vou estar jogando durante a live, viu? Hoje eu vou estar testando aqui a nova atualização durante a live, beleza? Então, segue na Twitch também. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, mano. E olha que da hora, galera, de verdade, mano. Ficou muito mais lindo agora, né, velho? A artezinha aqui dos Rugbucks ficou mais linda. A gente não teve mudança com relação a preço, né? Continua da mesma forma. Porém, o visual da moedinha aqui, ele recebeu uma mudança. Assim como o da reputação também, mano. Mas, enfim, vamos pra página do passe de batalha. Bora tumultuar. Basicamente, a gente, em primeiro lugar, vai ter o Dima aqui, né, mano? Ele vai ser recompensa que a gente vai desbloquear logo que comprar o passe de batalha, né? O passe de evento, na verdade. Logo que a gente comprar, já vai desbloquear ele. Assim como também esse foguete chuvisco fascinante, né? Que é essa mochilinha aqui pras costas, né? Essa roupa de voo. E também a gente já vai desbloquear um amplificador de conta de uma hora, tá bom? A gente tem a opção de comprar a versão mais básica, digamos assim, né? A versão base, que no caso vai custar 700 Rugbucks. Ou então a gente pode comprar essa versão aqui mais parruda. Onde já vamos desbloquear, além dessas coisinhas ali no começo, mais 30 níveis. Ou esse passezinho aqui tem 35 níveis. Então, basicamente com isso daqui, você tem acesso a tudo do passe. Eu não acho que vale a pena pra mim, mas pra quem de repente não tem muito tempo ou então não tem muita paciência de subir nível do passe de batalha, eu acho que pode valer a pena. No nível 1 a gente vai ter também o Bola de Pelos. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso, cara? Um gatinho vomitando ali arco-íris. A gente vai ter uma novidade agora, mano. Que no caso são as reputações. A partir de agora, dentro do Rogue, né? Dentro desse passezinho aqui do Rogue, a gente vai ter um total de mil reputações aqui disponíveis. Eu achei bem pouco, sinceramente. Reputação, pra mim, mil não dá pra fazer absolutamente nada. Não sei nem se tem algum item na loja que dá pra comprar com isso. Mas é o que vai ter aí dentro do passe. No nível 2 a gente vai ter também um envelopamento aqui, né? Um invólucrozinho de chuva que eu achei bem, né? Bem nota 3 mancada. Sei lá, não. É, eu não curti muito, mano. Sinceramente. Depois a gente vem aqui sem grana rogues. Aí a gente vem um suprimento aqui de recompensa. Não sei se esses daqui são justamente aqueles suprimentos que eles tinham comentado. Aparentemente esses daqui são comuns. Vamos dar uma olhada aqui durante a caminhada pra poder ver se tem os supply drops específicos do próprio evento, né? Tipo, se são especiais ou se vão ser desses daqui mesmo, né, mano? Mais 500 reputações. Aqui no nível 7 a gente vai ter essa moldura que eu achei bem bonita, de verdade. Douradinha, top demais. Combina com várias coisas. Amplificador de conta. Mais 100 hog bugs. A gente vai ter também aqui aquele mesmo envelopamento, só que dessa vez pra arma branca, né? Também, sei lá, não me agradou tanto. Disparo completo 2.0. É o sprayzinho que a gente vai ter disponível. Que isso é uma caçamba de lixo? Posso ser um lixo, mas sou um lixo jeitosinho. Beleza, beleza. 100 hog bugs aqui no nível 12. Nível 13 mais um amplificador. Depois mais hog bugs. E olha aí, ó, esse daqui, ó, suprimento, maestria e de passo de batalha. Você é mestre na batalha? Dá uma aparência rara e exclusiva e todas têm igual chance de sair. Só dá aparências ainda não obtidas. Então é justamente isso daí. Provavelmente aquelas skins dourada com prata vão estar saindo aqui de dentro desse supply drop, tá ligado? De dentro dessa caixinha aqui. Não é um modelo que eu curto, sinceramente, mas é bom porque pelo menos garante mais skins pra gente durante a temporada, né? Durante o passo de batalha aqui. A única parte ruim disso, né? A única possível parte ruim disso é vir alguma parada pro mercenário que a gente ainda não tem comprado. No caso, eu não sei se vem pra mercenários que você não tem comprado. Ou então de vir pra algum mercenário que a gente não gosta de jogar, né? Mas enfim, seguindo aqui pro nível 16, a gente vai ter o supply drop normal. Nível 17 tem o título diabinho. Chama o seu vulgo malvadão. Será que vai ter o malvadão aqui no bagulho? Seria da hora. Ó, título recebido no passo de batalha, vem em 2023, ok. A gente vai ter também o dando uma flor. Que isso, Dilma? Que... Meu Deus. Meu Deus. Aí, ó. Aí, né? Depois vem mais aqui 100 rogbucks. Depois mais 45 de amplificador de conta. Lembrando que esse amplificador só serve pra sua maestria de mercenário. E também só serve pra sua própria conta, beleza? Não serve pra poder aumentar o seu ganho de XP no passo de batalha, beleza? Tinha uma galera ontem na live que tava confundindo essa parada aí. A gente também vai ter esse envelopamentozinho. Até que na pistola a gente ficou mais interessante. Até que eu achei um pouquinho mais legal aqui nela, de verdade. Nível 22. Que isso, gente? Que isso? Que isso, gente? Cara, eu quero muito ver o Mac fazendo esse emote, velho. Ó, ó. Vamos ver, vamos ver. Mano, não tem como, velho. O Mac é o melhor pra esses emotes. Olha isso, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Vambora, vamos passar, né? Não vamos ficar o vídeo todo nisso. Mas enfim, no nível 23 a gente vai ter mais 100 rugbugs. Depois mais um supply drop. Depois mais uma skinzinha. Uma skin da Glimpse, né? Glimpse perversa. A gente vai estar desbloqueando ela no nível 25. Nível 26 são 100 rugbugs. No nível 27... Nossa, olha que da hora, velho. A Juque, Arcanjo e enquanto tá todos os... Os pobres... Mano, cara. Todos os cramunhão ali no bagulho. Já pra coisar o bagulho. Nossa, que da hora, velho. De verdade mesmo. Olha no nível 28. De um lado a Juque e do outro lado a Glimpse. Também gostei. Curti bastante essa arte. Achei que ficou bem bonitinha. No nível 29 tem o título Anjinho. E no nível 30 a gente vai ter a última skin desbloqueada. Que no caso é a Juque, Arcanjo. E ela é a primeira skin que tem tipo uma asa aqui no bagulho, tá ligado? Durante a partida. E espero só que isso não fique bugado quando a gente estiver descendo, né? Com a roupa de voo. Espero que não bugue nada quando estiverem nas costas. Mas eu achei muito linda essa skin. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tô sentindo que essa skin tá muito pequena aqui nesse bagulho. Eu não sei se na outra temporada ficava maior aqui. Ou se de repente é uma impressão que eu tô tendo por causa desse cenário de fundo, né? Sei lá. Se você manja aí, se você concorda comigo, comenta aí embaixo. Ou então se você discorda, também comenta aí. A gente vai ter também aqui no nível 33 esse suprimento de maestria do passo de batalha também, né? Exclusivo aí desse passe. Eu não sei se eles vão colocar isso daqui na loja, né? Sinceramente. Mas enfim, depois vem um título, outro supply drop. E aí mais outros dois aqui, supply drop. No final eles só falaram, mano, tá faltando quatro níveis. O que que nós faz? Coloca supply drop aí. Tá faltando três níveis. O que que nós faz? Coloca supply drop. E pra quem tá se perguntando, pra quem tem essa dúvida, sim. O passe, ele vai se pagar, beleza? Ele dá um total de 700 rug bugs aqui pra gente durante a caminhada inteira. Então pra você poder conseguir pagar esse passe, você precisa chegar pelo menos até o nível 26. Que é o último nível que eles liberam aqui. Justamente essa quantidade de rug bugs, fechou? Então é isso, viu, galera? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Lembrando, hoje eu vou estar em live a partir das 5 horas da tarde jogando a nova temporada do Holy Company. Então clica aqui embaixo no primeiro comentário fixado pra poder me seguir e também me segue no Instagram. Porque lá foi onde eu avisei o tamanho da atualização e várias outras coisas ali. Eu tô sempre postando com relação à minha rotina de gravação, fechou? Obrigadão, galera, por ter assistido esse vídeo até aqui. E é nóis, um abraço a todos, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!